Você já fez a sua inscrição para as duas aulas online que nós vamos ter? Nós vamos ter agora no dia 31 de maio, a aula de interpretação de sonhos. Corre depois lá que eu vou fazer um live lá no canal de YouTube. A gente vai explicar, eu queria deixar pra vocês aqui, ó, a representação do inconsciente. Devido à censura que tá na gente, o superego nosso cria essa censura e nos geram criando essa censura. O que é uma censura? É a luta entre o id, que são as pulsões, e o superego, os valores, a consciência. E aí eles vão disfarçados por sonho. E eles vão disfarçados, deslocando, condensando, dramatizando. Na verdade, o deslocamento e a condensação nada mais é do que a projeção. Então você pega emprestado das pessoas que você convive, que estão no seu conteúdo.